Treta. Treta. Hoje a gente vai falar de uma rede social onde nesse exato momento não param de acontecer tretas de toda sorte. Sim, tem uma plataforma que está servindo de campo de batalha para diferentes correntes brigarem por todos os assuntos de carne de só a Fórmula 1. É uma rede um pouco incompreensível para quem não usa, mas central na vida de muita gente, a ponto de muitos não se imaginarem sem ela. Sim, eu estou falando da Wikipédia. A Wikipédia, gente. E é bom informar para você que está assistindo, a Wikipédia não é escrita por Deus, tipo a Bíblia, mas por um monte de gente diferente, bem e mal intencionada, que escreve de lugares diferentes, em épocas diferentes, tipo a Bíblia. E vários tópicos são motivos de batalhas longuíssimas. São as chamadas guerras de edição. E algumas se arrastam por anos, pelos motivos mais diferentes. Muitas guerras de edição, inclusive, reproduzem guerras de verdade, como, por exemplo, a Guerra das Malvinas, que, na realidade, durou dez semanas, mas na Wikipédia se estendeu por quatro anos e meio. Os ingleses iam lá e botavam as distâncias em milhas, com os quilômetros entre parênteses. Os argentinos iam lá e trocavam. Botavam as distâncias em quilômetros com as milhas entre parênteses. Isso durou quatro anos e meio. E sim, essa foi a guerra menos letal do mundo, mas também a mais enfadonha. Deve ter matado muita gente de tédio. Outras guerras mais triviais envolvem outros verbetes, como o verbete verdade, na qual um editor conseguiu emplacar, mesmo que por pouco tempo, que a única verdade que existe é que o Rafael ALS ama a Camila GS. Sim, o último romântico do Brasil é um editor da Wikipédia. E mora em três corações, olha só, mas o coração dele mora com a Camila GS. Tomara que sejam bem, um beijo pros dois. Até os políticos profissionais têm passado hoje um bom tempo na Wikipédia tentando emplacar sua versão dos fatos. Apoiadores do Sérgio Moro ficam tentando apagar o fato que o juiz foi padrinho de casamento da Carla Zambelli enquanto... É, eu também tentaria. Que momento. Não é nem do Wikipédia, mas da cabeça mesmo. Eu iria, sabe, fazer um brilho eterno numa mente sem lembranças, assim. Enquanto fãs da Carla ficam tentando tirar menções a fake news do verbete dela. E por fãs da Carla, eu quero dizer provavelmente a própria Carla. Que gosta muito do trabalho da Carla e deseja muita força para a Carla nas redes sociais. A Carla é o seu próprio Carluxo. Mas essas tretas aí são invisíveis. A maioria dos leitores da Wikipédia não toma parte das batalhas que acontecem nos bastidores. No entanto, tem uma outra rede social em que a luta acontece ao ar livre. E o objetivo não é chegar num consenso, num verbete sólido, mas é o contrário disso. Fazer com que a treta dure e se arraste o máximo possível. E esse lugar é o Twitter. Ao contrário da Wikipédia, em que 99% dos leitores não fazem parte da treta, apenas se beneficiam do resultado dela, seu trabalho de escola, muitas vezes inclusive sou TCC, às vezes até não sou doutorado. O Twitter é um lugar que te convoca para a treta. Eu mesmo, gente, eu não consigo passar por lá sem me indignar com alguma coisa, tomar parte de alguma briga. Eu começo querendo apenas saber o que está rolando. Deixa eu me informar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Quando eu vejo, eu acabo brigando com gente que eu não conheço sobre coisas que não têm a menor importância fora do que lugar lá. Quando eu vejo, eu estou xingando um tal de Arthur Aguiar, que eu não sei quem é, mas que me irritou profundamente. Feito esse caso recente de um cara que postou um vídeo de uma onça comendo uma capivara, daí vieram pessoas querendo cancelar a onça. Afinal, ela come outro bicho, ao invés de solidarizar com o bicho e se unir junto com ele contra o agronegócio. Daí resolveram cancelar o cara que tentou cancelar a onça, porque não entende nada de ecossistema. Daí o cara vem e explica que era uma piada, e quem não entende piada é que é imbecil. Daí vem alguém dizendo que imbecil é uma expressão racista capacitista, aí vem alguém reclamando da ditadura do politicamente correto que é que vai reeleger Bolsonaro. Aí vem um cirista, dizendo que é por isso que ele prefere Ciro. Daí vem alguém mandando ele ir pra Paris. E essa treta deve estar rolando até agora. Enquanto você está assistindo a esse vídeo. Igual a ereção do Cajuru. A mais nova treta do Twitter... Ela é sobre o próprio Twitter, a mais nova treta do Twitter, e realmente acontece muitas vezes isso, o Twitter tendo tretas sobre ele mesmo. O Twitter é tipo o Araqueto. Ele gosta muito de falar do Araqueto. Sim, a música Só Sei Que O Araqueto É Bom Demais é cantada pelo próprio Araqueto. E tudo que o Araqueto sabe é que o Araqueto é bom demais. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ara. Diz o próprio Ara. E realmente não dá pra esconder do Ara porque quem está sentindo é o próprio Ara. O Araqueto é a Cala Zambelli do Axé. Com a diferença de que o Araqueto tem razão. Porque ele é mesmo bom demais. As pernas desobedecem, inconscientemente a gente dança. As mãozinhas se embalançam. É foda. E o Twitter é o contrário do Araqueto. Junta milhões de pessoas que sabem que aquilo é ruim demais. E ainda assim não conseguem sair de lá. Os dedos desobedecem, inconscientemente a gente twitta. Mas agora tudo vai mudar. Porque o Twitter vai ter um novo dono. Ele mesmo, o Elon Musk. O homem mais rico do mundo acaba de anunciar que vai comprar a rede por 44 bilhões de dólares. O anúncio, como tudo que envolve o Twitter, dividiu o Twitter. De um lado, tem a galera que reclama que tudo vai mudar drasticamente. E, de repente, aquele Twitter, que é o paraíso, afinal de contas. Aquele Twitter, que é o paraíso do testemunho de Jeová, onde todos têm pequenos leões e dão de mamar para pequenas zebras. De repente, aquilo vai virar um pesadelo capitalista. Como se antes ele fosse gerido por um coletivo zapatista. Como se os lucros do Twitter hoje fossem divididos numa grande ciranda de comunicação não violenta. Que hoje é assim. Não é que as decisões são tomadas no Twitter. Do outro lado, tem muita gente que comemorou. Como se, por outro lado, os problemas do Twitter fossem acabar. E as pessoas que comemoraram, comemoraram por motivos diversos. O primeiro, claro, é paixão. Eu diria até tesão mesmo. Sim, porque o Elon Musk tem muito fã, por incrível que pareça. Sim, existe essa categoria inexplicável para mim, que é o fã de bilionário. Inexplicável porque, ao contrário do fã do artista que consegue ouvir sua música, tem acesso a ela, o fã de bilionário não tem acesso a um dolazinho sequer do bilionário. Sim, porque um músico faz música, um bilionário faz fortuna. Só que você ouve a música do músico, e a fortuna do bilionário não sabe nem onde é que fica. Frequentemente, o Billy Lover, que eu vou chamar assim, ele se arrepende da idolatria. Como aconteceu com o fã-clube do Ike Batista, o Ike Tudo pelo Brasil. Sim, existia. E eu fui checar agora e, infelizmente, o site está fora do ar. E eu fiquei triste. Será que eles deixaram de curtir o trabalho do Ike? O que o Ike deixou de ter desde então, que decepcionou eles é dinheiro, é liberdade, é peruca? O que é? Eu ficaria chateadíssimo se eu fosse o Ike. Quem tem cada vez mais fã hoje é o Elon Musk, que é o Ike Batista deles, se parar pra pensar, não é? Sim, o Elon Musk também tem um cabelo que ninguém sabe se é implante ou peruca, tem um pai que ninguém sabe direito como ganhou dinheiro e um nome que ninguém sabe direito como pronuncia. Elon, Elon, Elon ou Ike, Eike, Oike, Eike, que os dois têm essa síndrome de Roraima, ou de Roraima, ou de Ro... Roraima? Roraima. Além disso, os dois têm uma obsessão com a letra X também. Sim, se chama SpaceX, o negócio do outro, e o outro chama sei lá o quê. O nome do filho do Elon, por exemplo, é XAEA12. E em português parece uma equação, mas em inglês você entende o quê? É XAEA12s, ou seja, eu amo o macaco do latino. Sim, é uma homenagem, e ninguém sabe disso. Estou revelando pra você a primeira mão. Pela saco de latino. Mas o fã do Elon Musk tem uma particularidade. Geralmente, ele acredita que não tem desculpa pra você não ser um bilionário. Sim, afinal de contas, se até um imigrante africano conseguiu vencer na vida, e se tornar o homem mais rico do planeta sozinho, por que você não consegue, hein? Sim, segundo os fãs do Elon Musk, ele era um perrapado, um zeringuei que foi como o Hércules da Disney, não é de zero, o herói. E eu peço desculpas por essa referência obscura à pior música do pior filme da Disney, que é Hércules. E esse é o tipo de frase pela qual as pessoas perdem a tagem no Twitter. Hércules é underrated. Você não entende nada de Disney, cara. Mas falando sério, os fãs do Elon Musk eles existem e eles defendem de verdade que o bilionário sul-africano veio de baixo. Sim, com vocês, Cristiano Beraldo, ex-secretário de turismo do Rio e ex-assessor do Mamãe Falei. Que currículo, hein, Beraldo? Ele simplesmente investiu nas suas ideias e, por mérito dele, num mercado dinâmico que permite que as pessoas com boas ideias, ideias que sejam colocadas em prática e que tenham sucesso, se tornem bilionários. Pessoal, imigrante sul-africano. Você conhece algum imigrante sul-africano aqui no Brasil? Tentando muito entender a relação que ele faz, assim eu não entendo por que ele faz esse vídeo com uma televisão lilás atrás, escrita São Paulo. São muitas dúvidas. E por que você fala igual um pouquinho o Malafaia? Mas é uma desafinada? O Malafaia fazendo escola nos liberais brasileiros? Mas é uma oratória da dedada? Esse pessoal parece que tem um amigo embaixo da mesa fazendo um pula-pirata nele. Pula-pirata! Mas, ouvindo o Beraldo, parece que o Elon atravessou o oceano a nado. A trajetória é muito parecida com o de quem? Da Juliette. O Elon Musk seria a Juliette sul-africana? Agora, tratar o Elon Musk como um imigrante sul-africano é tipo tratar o Marcelo Odebrecht como um retirante nordestino. Marcelo Odebrecht, esse pobre imigrante baiano? Na capital, sofrido? Elon Musk é, sim, da África do Sul, mas nasceu numa família muito rica, cara. Muito rica. Quando pequeno, ele morava numa das maiores casas de Pretória. Só que num bairro branco, que infelizmente o bairro não se chama Brancória, como deveria chamar. Elon o nega até hoje, mas o pai dele, Errol, sem o nome do pai, é Errol. É um nome estranhíssimo. Claramente, os pais foram no cartório, o pai dele foi lá e Errol o nome, desculpa. Mas, perdão, eu fui improvisar e lembrei que é melhor seguir o texto. Errol, o Errol, é que não dá que nome é esse. Errol Musk já contou que eles eram tão ricos, os pais, eles eram tão ricos, a família dele, que às vezes eles tinham dificuldade para fechar a porta do cofre. Então, uma pessoa tinha que empurrar as notas para dentro, enquanto a outra tentava fechar a porta. E ainda assim, a operação não dava certo, porque várias notas pulavam para fora. Então, eles tinham que guardar no bolso, e é chato carregar nota de 100, ninguém quer trocar nota de 100. Como é que o pai dele conseguiu essa fortuna toda? Segundo o próprio Elon Musk, seu pai cometeu quase todos os crimes que você pode imaginar. Isso durante o regime do Apartheid. Não sei vocês, mas eu consigo imaginar crimes bem terríveis. Desde então, o filho rompeu com o pai, mas não sem antes pegar dinheiro com ele para montar o seu primeiro negócio. Sim, foi este pai, que teria cometido os crimes mais horríveis, que deu para ele o capital inicial. E assim, com 17 anos, ele saiu de casa às 7 horas da manhã, no dia errado. Nos últimos dois anos, a fortuna dos bilionários em geral aumentou 60%. Dentre eles, o Elon Musk se destacou aumentando sua fortuna em mil por cento. E eu falava assim, mas é mil, tem um zero a mais ali. Sim, ele ficou onze vezes mais rico. E sim, aumentar mil por cento equivale a aumentar onze vezes, acabei de perceber isso. E não dez vezes. Eu pensava que isso é dez, mas são onze. Mas eu não posso explicar por quê, infelizmente. Eu posso te explicar por que é que este porquê é separado. E eu fico muito triste que o ramo da grafia dos porquês é mal remunerado no Brasil. Por desgosto de quem faz letras. Voltando ao Elon Musk, só em 2021, só em 2021, ele adicionou mais 121 bilhões de dólares à sua fortuna. A quantia daria para ele comprar quase duas Petrobras inteiras, ou 1.532 times do Botafogo. Não sei exatamente por que ele faria isso. Mas se ele fizesse, daria para ele organizar mais de 300 brasileirões em que todos os times fossem o Botafogo. E não, eu não sei por que alguém faria isso, na verdade. Mas eu fico muito curioso para ver como é que o Botafogo iria conseguir a proeza de não ser campeão. Quem que eles iam culpar? Mas não é justo? O juiz estava roubando para o Botafogo? Eu queria muito ver esse campeonato. Mas ao invés de comprar a Petrobras ou o Botafogo, o Elon Musk foi um pouquinho mais ousado. Ele decidiu comprar o Twitter. E pra quê? Pra poder ter acesso à versão sem propaganda? Não. Pra poder ver os tweets quem bloqueou ele? Não. Pra garantir que os tweets dele vão hitar, nenhuma thread vai flopar? Não. Segundo o Musk, ele está comprando a rede social pra defender algo bem importante. Bom, eu acho que é muito importante que haver uma arena inclusiva para falar livre. O meu sentido intuitivo é que ter uma plataforma pública que é maximamente confiável e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização. Sim, ele é um cara que olhou para o Twitter e falou assim, está faltando alguma coisa. É noção? É empatia? Não, é liberdade de expressão. É isso. Esse povo do Twitter está muito cerceado. Ninguém fala o que pensa lá. Aquilo já está na Coreia do Norte. Tem que dar liberdade de expressão para esse povo. O fato é que Elon Musk sustenta que não está preocupado com os ganhos econômicos. Ele está só tentando garantir o futuro da civilização através da defesa aguerrida da liberdade de expressão. Só que, quase imediatamente, na mesma entrevista, ele diz que sabe que tem que ter um limite para a liberdade de expressão. Acontece que a lei do país, muitas vezes, não é o melhor lugar para se apoiar quando se trata do conceito de liberdade de expressão. Na Coreia do Norte, onde alguns oficiais do governo criaram recentemente contas no Twitter com fins de propaganda, é proibido expressar qualquer opinião que esteja em contradição com a posição do governo. Você falar, escrever ou cantar com sotaque da Coreia do Sul pode ser punido com dois anos de trabalho forçado. Sim, se sotaque no Brasil desse cadeia, com certeza ia sobrar para o carioca. O senhor está detido por ter falado batata frita, mas é crime previsto na lei Evandro Mesquita, senhor. O Egito, falando em liberdade de expressão, ele bota a gente na cadeia por sátira, por denunciar um assédio sexual e até por apoiar o time errado de futebol. Eu adoro o conceito de time errado de futebol. Querido, desculpa, você mora em Santos, torce por São Paulo, está errado. O Santos é Santos, cara. Está errado isso aí. Além disso, ofender o chefe do governo em dezenas de países pode render penas brutais. Pode render até 15 anos de cadeia na Tailândia, multas de até 300 mil reais no Líbano, dois anos de trabalho forçado no Azerbaijão, exílio permanente no Kuwait e 74 chicotadas no Irã. É muito curioso que o Elon Musk olhe para tudo isso e acha que é a lei que tem que seguir. O cara cresceu, aliás, na África do Sul, do Apartheid, e acha que é a lei. É a lei que tem que impor limites razoáveis para a população. Ele acha que a lei tem feito esse trabalho. Agora, tem lugares em que a lei até que te protege, mas a realidade é outra. O Brasil, por exemplo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo nesse país? Não? É um califado fundamentalista, enfim, é uma coisa escura. A lei te permite dizer o que pensa no Brasil. Mas só que a lei é um conceito meio abstrato no Brasil, nem sempre pega. A gente tem esse verbo até que a lei não... Ah, não pegou. Tipo, uma pochete transversal. O pessoal tentou, mas não... O Brasil é o terceiro país que mais mata ativista no mundo. O Rio de Janeiro tem 57% do seu território dominado pela milícia. E não tem nenhuma lei que impeça você de twittar o que pensa em Rio das Pedras. Mas se eu fosse você, eu não falaria mal do botijão fornecido pelo turinho do gás. Não sei. E a prova disso é que eu tive que inventar o nome de um miliciano imaginário. mesmo sabendo o nome de uma dúzia de milicianos de verdade. Ou seja, o mundo está, sim, cheio de censura de fato. Liberdade de expressão, ela realmente está sendo ameaçada. E muita gente não pode dizer o que pensa no mundo e no Brasil, sobretudo, sem correr risco de vida. Mas não parece que é esse tipo de gente que hoje está ameaçado que o Elon Musk quer ajudar. O que incomoda ele, aparentemente, não é a pena de morte por crime de opinião que existe no mundo, nem a execução extrajudicial de críticos às ditaduras do mundo. Não, os ele também. Sei lá, é chato, mas não tem nada para fazer. Mas o que chateia ele é gente que teve a conta suspensa no Twitter por fazer piada racista ou por incitar violência. É aí que ele fala, ah, não, eu vou comprar essa porra, vou parar com essa bagunça, vou deixar o cara lá, o Paul7272 Max do Texas, ser racista, foda-se. Sim, porque se você for ver os casos em que o Twitter atuou para banir contas, dá para entender o que de fato tem incomodado pessoas como o Elon Musk. A primeira ação de grande escala para fechar contas do Twitter começou em 2014, quando, enfim, teve uma resposta a esse fenômeno que estava explodindo na época, que era o Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou a usar cada vez mais o Twitter para recrutar terroristas e planejar atentados. Por causa disso, em 2014, 2016, o Twitter então deletou mais de 100 mil contas ligadas ao Estado Islâmico e outras organizações terroristas. Alguns anos depois, o Twitter começou também a expulsar ou suspender supremacistas brancos nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2018, o Twitter baniu várias contas ligadas ao Alex Jones, o criador da Infowars, um site de extrema-direita especializado em teorias de conspiração, que, entre outros absurdos, acusa os pais das crianças de seis e sete anos mortas no massacre de Sandy Hook de terem inventado a tragédia. E pior, isso levou seus apoiadores a assediarem as famílias das crianças assassinadas. Algum tempo depois, quando o Donald Trump incitou os apoiadores dele a invadirem o Capitólio, o Twitter baniu também a conta do ex-presidente americano. Foi o que faltava para a extrema-direita do mundo todo denunciar, então, uma suposta falta de liberdade de expressão na plataforma. E aí tem um termo em inglês que explica bem o que eles fazem, que é dog whistle. Sim, dog whistle. É um apito que só os cachorros ouvem. É tipo um símbolo para entendedores. Assim como o copo de leite é um dog whistle para o supremacista branco, o termo liberdade de expressão virou hoje uma senha para juntar a extrema-direita, sem falar o termo extrema-direita. É tipo a roupa nova do rei que só os inteligentes podem ver, só que agora só os fascistas podem ouvir. Aqui no Brasil, um dos que mais tem reclamado de falta de liberdade de expressão é o próprio Bolsonaro. Depois de dar um indulto a Daniel Silveira, o ex-PM que ameaçou fisicamente os integrantes do STF, resolveu reclamar que ele e Carluxo estavam tendo sua liberdade cerceada nas redes sociais. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro. que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É um absurdo prender filho de presidente por fake news. Era melhor prender por rachadinha, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, organização criminosa, entendeu? E por ter uma tatuagem da cara do pai debaixo do braço. Porra, Carlos. Você botou teu pai para cheirar o teu sovaco para o resto da tua vida. Se você gostasse mesmo dele, tatuava pelo menos do lado de fora do braço. Ou na testa, aproveitando essa testa que você tem de 70 polegadas, que é uma coisa bonita pra caramba. Bolsonaro se diz uma vítima de censura por todos os lados. Ele também acha que o WhatsApp está tentando censurar ele. Por quê? Porque resolveu adiar o lançamento de grupos com mais de duas mil pessoas para depois da eleição. E por mim, adiava para todos sempre. Sim. Grupo de mais de 20 pessoas eu já acho insuportável. Duas mil pessoas. Você imagina a enxurrada de figurinha de bom dia de capivara da sorte? De gente pedindo pix para um crowdfunding para gerar novas figurinhas de capivara dando bom dia. Liberdade de expressão não é só para quem é filho do presidente. O filho do presidente, inclusive, tem a menor dificuldade de expressar. Quer dizer, ele, por acaso, tem dificuldade de expressar assim. Mas não por censura, tá? Não foi o Twitter que obrigou ele a escrever frases como Os cálcios apertadas querem meu pai desarmado e nu na savana do establishment, enquanto as hienas e os abutres jogam cartas na mesa de um bumbum guloso qualquer. Isso parece uma coisa que seu celular escreveria sozinho se você esquecesse ele no bolso desbloqueado. Sim. Ou seja, parece que o Carlos pensa igual a sua bunda. É isso. Ele tem o mesmo modus operandi da sua nádega. Mas o Carlos tem dito coisas muito mais perigosas do que tweets sem sentidos. Sim. Se ele corre o risco de ser preso, é porque ele está sendo investigado por chefiar um esquema de divulgação em massa de mentira com o uso eleitoreiro. É nesse contexto, no mínimo, polêmico em que a direita no mundo todo se apropriou desse conceito de liberdade de expressão que o Musk decidiu entrar na conversa comprando o Twitter. Só que na hora de explicar o que ele próprio entende por liberdade de expressão, claramente ele não sabe do que ele está falando. e tem um discurso, no mínimo, superficial. Mas, apenas em geral, como eu disse, não será perfeito, mas eu acho que queremos realmente ter a percepção e a realidade de que a palavra é tão livre e razoavelmente possível. E um bom signo sobre se há uma palavra livre é que alguém que você não gosta possa dizer algo que você não gosta. e, se isso é o caso, nós temos uma palavra livre. E é muito enganado quando alguém que você não gosta diz algo que você não gosta. Isso é um signo de uma situação de funcionamento saudável e funcionando livre. Para ele, um lugar que tem liberdade de expressão é um lugar em que você ouve coisas irritantes de pessoas que você não gosta. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um Natal em família. Você ouvir coisas irritantes é uma coisa que acontece em todas as sociedades. Um homossexual na Arábia Saudita provavelmente ouve coisas irritantes de pessoas que ele não gosta o tempo todo. O Bin Salman, ditador da Arábia Saudita, não deve ouvir coisas que ele não gosta quase nunca. Ou seja, quando Musk usa esse você como se nós estivéssemos no mesmo lugar, é quando você ouve coisas que você não gosta como se nós estivéssemos no mesmo barco. Ele mostra que ele não entendeu uma coisa muito básica, que é que a gente não está no mesmo barco. Inclusive, quem diz em geral que estamos no mesmo barco? Em geral, está num iate. Vocês já perceberam? No caso, ela não é um Musk, não é nem um iate, é um foguete para Marte. Sem falar que acusações contra ele mostram que, quando alguém disse uma coisa irritante para ele, ele não curtiu muito a experiência. Um exemplo disso é o de uma ex-funcionária, Cristina Balan, ou Balan, ou Balan, ou Roraima, que afirma ter sido coagida a pedir demissão da Tesla em 2014. Por quê? Porque enviou um e-mail diretamente para o Musk avisando que tinha problemas graves na sua sessão. Problemas envolvendo questões de segurança. dos carros que a empresa vendia. Ou o exemplo dos funcionários da mesma empresa que tentaram formar um sindicato para organizar suas queixas sobre as condições de trabalho. Eles dizem que todos os envolvidos foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade com ameaças de consequências se falassem sobre salário e condições de trabalho, o que viola as leis norte-americanas. E quando um patrão tenta proibir os funcionários de falar sobre as condições de trabalho, isso diz muito sobre as condições de trabalho. É tipo um cara levar para o date um contrato dizendo que ela não vai poder espalhar nada sobre o tamanho do pinto dele. Não é muito promissor. Fala assim, por que você está tão preocupado com isso, cara? Em outubro do ano passado, a Tesla foi condenada a pagar 137 milhões de dólares a um funcionário que provou que tinha sofrido ataques racistas quando trabalhou com um operador de empilhadeira na fábrica. O empregado mostrou que procurou várias vezes a administração da empresa, que o ignorou. Na SolarCity, outra empresa do Musk, parece que rolou alguma coisa bem parecida. O funcionário Steven Hanks tentou avisar a empresa sobre um problema que poderia causar incêndio nos painéis de energia. Só que, segundo ele, ninguém deu bola. Aí ele procurou as autoridades para que a empresa desligasse os sistemas solares propensos ao fogo e notificasse seus consumidores sobre os riscos. Menos de um ano depois, coincidentemente, o que aconteceu? Ele foi demitido. E o que mais aconteceu? O supermercado Walmart processou a empresa alegando que sete filiais teriam tido incêndios causados pelos tais painéis solares. Eu fico imaginando o sentimento do funcionário demitido quando sete supermercados pegaram fogo. Tipo, ter bilhões de dólares, tipo Elon Musk, deve ser legal. Agora, que delícia ser esse funcionário e poder dizer... Eu falei, seu imbecil. Eu falei pra caralho, falei várias vezes, seu porra. Enfim, o Musk gosta de dizer que ele é um absolutista da liberdade de expressão, mas parece que é só desde que isso não afeta os lucros dele, ou o ego dele. Musk também não parece entender que a liberdade de expressão não é uma carta branca para mentira, para manipulação. E a melhor prova disso é o comportamento dele no próprio Twitter. Sim, porque nos últimos anos, o Musk descobriu que o Twitter é o lugar perfeito pra você criar bolhas especulativas que deixam ele mais rico. Ele é, sem dúvida, a pessoa que mais acumulou dinheiro usando a plataforma. E ele faz isso de muitos jeitos, alguns deles aparentemente ilegais. O hábito seu, por exemplo, é usar o Twitter pra lançar boatos sobre as suas empresas que fazem subir o preço das ações. Por exemplo, em 2018, ele tuitou que estava considerando comprar todas as ações da Tesla por 420 dólares a ação, e que o dinheiro pra fazer isso já estava garantido. O boato fez com que o preço da ação, que estava em 346 dólares, explodisse, chegasse 381 dólares uma hora depois. Só aí ele explicou que a negociação não estava tão garantida assim. Pegadinha do malandro. O cara é uma espécie de esquema de pirâmide humano. O Musk acabou sendo processado pela SEC, a comissão que regula a bolsa americana, sob acusação de manipulação de preços. Deve ter achado que a comissão ficou irritada com a liberdade de expressão dele. E não que ele induziu milhares de pessoas a comprarem ações dele com base numa informação que ele sabia que era falsa. Só no ano seguinte, ele fez a mesma coisa de novo, ao anunciar no Twitter que a Tesla fabricaria 500 mil carros naquele ano, bem mais do que os 360 mil que estavam planejados. De novo, jogando preços das ações nas alturas e enlouquecendo os reguladores da SEC. A confusão só teve fim com um acordo entre a comissão e ele de que, dali pra frente, ele só poderia twittar sobre certos assuntos depois de receber autorização dos seus advogados. Sim, que nem você, no primário, quando tinha que perguntar se podia ir ao banheiro. Ele é as pessoas. Ou seja, não vai ser o Elon Musk que vai resolver o problema da baixa qualidade do debate público. Até porque esse não é um problema que uma pessoa possa resolver. O debate público é algo que só pode ser construído coletivamente. O erro é achar que isso pode acontecer no Twitter. Não que a solução pro problema seja necessariamente sair do Twitter. Até porque o fato incontornável é que o Twitter é mesmo uma plataforma relevante, onde algumas narrativas que dominam o debate público são moldadas e acaba tendo uma influência desmedida na esfera pública. Então, provavelmente, é melhor que haja gente decente lá dentro. Mas a solução real pros nossos problemas não está lá. Ela está em espaços realmente democráticos e coletivos, como a Wikipédia, onde a treta na Wikipédia realmente serve aquilo que a liberdade de expressão deveria servir, a busca coletiva pela verdade. Aliás, vários dos envolvidos da guerra de edição do verbete das Ilhas Malvinas, argentinos e britânicos, concordam hoje que o artigo acabou se tornando um dos melhores da rede depois de anos de treta. O artigo sobre a verdade também foi realmente corrigido, apesar de eu achar que o Rafael ALS tinha um ponto ali. Mas falando sério, não é nada fácil sem placar um negacionismo no Wikipédia ou fake news. A lógica coletiva da Wikipédia funciona muito bem e prova que a internet pode ter espaços públicos e sem fins lucrativos. A lógica da Wikipédia, aliás, inspirou um outro projeto central para a liberdade de expressão no mundo, um projeto jornalístico que incomodou tanta gente tão poderosa que o seu criador hoje está preso e pode passar o resto da vida atrás das grades. É o Wikileaks, criado pelo programador e jornalista Julian Assange, que há poucos dias descobriu que deve ser extraditado pelos Estados Unidos, onde ele pode ser condenado a até 175 anos de cadeia. O Assange está sendo processado com base no ato de espionagem de 1917, criado durante a Primeira Guerra Mundial para impedir o roubo de documentos secretos. Só que o Assange não roubou documento nenhum. O que ele fez foi jornalismo. Ele revelou segredos que os poderosos queriam esconder, incluindo crimes do Estado americano, de várias corporações, e não ganhou nada por isso. Dez anos atrás, era ele quem estava sendo entrevistado no TED, num banquinho igual ao do Elon Musk, falando sobre liberdade de expressão, ele sim, propriedade. Dez anos depois, quem está falando é um bilionário que comprou para si mesmo o direito de decidir sozinho as regras do que ele próprio acha que é a praça pública do mundo. O Twitter não é uma praça pública, como o Musk acredita. Ele nunca foi uma praça pública. E é muito difícil acreditar que um dia possa vir a ser uma praça pública. O Twitter é um espaço privado construído para atrair a atenção das pessoas e depois comercializar essa atenção via publicidade. E não tem jeito melhor de atrair a atenção do que com uma treta. E é por isso que muitas pessoas mais bem sucedidas no Twitter são os trolls, como o Trump e o Musk. Ele foi desenhado, o Twitter, para premiar quem faz mais barulho, com mais viralização, com mais seguidores. Se a gente não começar a levar a sério a necessidade de desenhar alternativas, não existe a menor chance da liberdade de expressão prosperar de verdade. A gente vai continuar só irritando uns aos outros. Ao invés de irritar quem mais precisa ser irritado. Aqueles com poder infinito e vergonha nenhuma de silenciar os mais fracos em nome da manutenção desse poder. Esse foi o Greg News.